Vou desactar de tonstê, pas desactar d'ontension. É preciso atores com intensidade, não atores com intenção. Métro são um corpo de trabalho. É d'abord, materialistamente, enifler, marcher, respirar o texto. Botar o corpo para trabalhar. Em primeiro lugar, materialistamente, farejar, mastigar, respirar o texto. C'est un partant de letra, un biton sur les consones, un souffle, un marchant, un marchant, ça très fort, quand trouve comme ça se respire et comment se ritimer. É partindo das letras, tropeçando nas consoantes, separando as vogais, mastigando, pisando com força, que a gente descobre como se respira e como é ritmado. Semble même que c'est un souffle, un souffle, qu'on trouve son ritme, sa respiration. Parece até que, ao se desgastar violentamente no texto, perdendo nele o fôlego, que a gente encontra seu ritmo e respiração. Lecture profunda, toujours plus basse, plus proche du fond. Tuer, extenuer son corps premier pour trouver l'autre. Autre corps, autre respiration, autre économie qui doit jouer. Leitura profunda, sempre mais baixo, mais perto do fundo. Matar ou extenuer o corpo primeiro para encontrar o outro. Outro corpo, outra respiração, outra economie que deve atuar. Aplausos.